Fernandinha é um arraso. Com 21 anos ganhou o prêmio de melhor atriz do Festival de Canes. Pensa que é só isso? Não parou mais. Coisa de super bonita, super ativa. Ela é a roteirista, escritora, apresentadora, mãe, atriz, obviamente, gosta de yoga, filha da Fernandona e tem uma pele. Bem-vinda, Fernanda. Muito bem-vinda. Tudo bem, Thaís? Tudo ótimo. Eu não vou dar a lista da Thaís, das coisas que a Thaís é também. Mas você é muito impressionante, né, Fernanda? Porque faz muita coisa e faz tudo muito bem. Eu acho que eu faço tanta coisa porque eu encho o saco muito rápido de fazer uma coisa. Então eu faço a outra coisa e ela me descansa da anterior. E como é que esse várias Fernandas? Porque assim, a Fernanda mãe, a Fernanda atriz, a Fernanda escritora, a Fernanda filha, a Fernanda... Mãe, graças a Deus, eles cresceram. Ajuda muito quando eles crescem. Um tá com 20... 22 e o Antônio tá com 13. É uma maravilha, é uma coisa incrível. Você vai viajar e você fala, pega a mala. Ele pega. Sabe? Sabe que eu lembro muito de você falar que você botava o Antônio pra dormir toda noite. Mas agora, por exemplo... A que horas eu vou voltar a dormir com meu marido, a deitar pra ver um filme com meu marido, pra poder dormir? Eu agora... Isso está acontecendo? Eles saem no fim de semana? A esperança? Porque a minha vida ainda... Nossa, eu olho, eu confesso... É a da labuta, cara. Cara, foi duro. É duro o negócio de mãe, profissional, mulher. É um contrato pesado. De todos esses papéis que você tem, tem algum que te deixa mais confortável? Onde eu sou mais eu, onde eu mais assim, é no ócio criativo e na solidão. Mas é ótimo ter o tudo. Ter o andruxa, ter os filhos, ter o trabalho, tal, pra poder ficar sozinha. Não é que você fica sozinho. Sim, jamais. Com o filho, casada... Com tudo, aí o melhor momento é quando eu fico sozinha. A gente está fazendo 20 anos o programa. E a gente está revendo participações de pessoas que ajudaram a gente a construir o programa nesses 20 anos. Está preparada? O que é? Também não sei, não. Eu vejo junto com a Joana, eu descubro junto. Vamos ver. Olha, eu acho o verão uma época mais complicada um pouco de se viver, porque todo mundo está de férias, então os lugares estão cheios, as praias estão cheias. O sol é meio-dia de 8 da manhã às 4 da tarde. É um sol que torra, então eu tenho pele branca, assim... É duro de aguentar, é duro de trabalhar. Agora o verão tem os entardeceres, que não tem nada igual ao entardecer no verão. Então eu acho que é uma época que você vive ou muito de manhã, ou na tarde pra noite, aí fazer esporte, essas coisas, eu só aguento essa hora. e meio morga, igual lagartixa, né, no restante do dia. Nossa, está ótimo. Uma gatinha. Eu achei excelente, um bom período meu. Você já foi garota da praia? Não, que é o seguinte, eu tenho aquela pele branca que ela não existe morena. Você fica camarão. Eu fico a camarão, aí depois eu descasco e depois eu fico a amarela. Esse é o... E manchada. Ou seja, vamos evitar? E depois, mais tarde, eu descobri a blusa branca e o chapéu. Muitas renovações em 20 anos de Super Bonita. Cuidar da pele é também cuidar um pouco da alma. Um bom creme e autoestima equilibrada é sempre uma combinação imbatível. Você é disciplinada com coisas de beleza, de produtinhos, de não sei o que? Você curte ou você acha um saco? Eu disciplinada, eu sou, é como tomar banho, escovar o dente. Eu lavo o rosto, passo o tônico, passo o creme. Tem diquinha? Eu diria que o implante de chapéu é uma dica de beleza que eu recomendo. Eu lembro de ir pra Búzios, sete anos, peguei um bote, fui pro meio do mar. E era uma época que não tinha protetor solar, tinha bronzeador. Tinha protetor solar. Então não tinha ideia de você se proteger do sol, você só queria ficar morena. Aí eu peguei o bote e fiquei o dia inteiro naquela água do sol, aquele sal queimando junto com o sol. Quando eu cheguei no carro, eu olhei e falei assim, é, tá meio esquisito, tava roxo, né? Nossa, isso... Como era viver numa época que não tinha protetor solar? Não, as pessoas iam pra praia para torrar, né? Você queria ir à praia, você gostava. Não, não é que eu queria. Claro que o meu sonho era ser cocota, mas eu não era. Não vim com aquele DNA, entendeu? Eu tive, assim, que trabalhar muito pra me encontrar. Eu era encalhada num grau, porque era uma época que o menino te tirava pra dançar. Hoje em dia não, as meninas se tivam, vão embora. Então você ficava meio na festa, esperando... Eu ficava vassoura, eu ficava... Eu ficava vassoura e ninguém vinha. Eu trabalhei muito o meu borogodó. Mas você tem muito borogodó. Pois é, mas é aquilo. Mas eu, jovem, foi difícil. Criança, eu digo. Eu acho que isso continua rolando. Você usa pouca maquiagem, né? Eu fico feia de maquiagem, né? É porque eu tenho, assim, bocão, dentão, olhão. Quando maquia, o olhão, o bocão, fica demais. Então... Você acha que você é muito expressiva? É como hoje, eu vim aqui. Aí eu tirei a olheira. Aí no que você tira a olheira, você tem que botar a base. No que fica branca, aí você tem que fazer um... Mas eu, na vida, não uso maquiagem nem arrastada. Como é que você se descobriu bonita? A gente já falou muitas vezes que você não se achava bonita, que era inadequada, que queria ser cocota. Olha, tem várias vezes que você... Eu me lembro aos 17 anos, que um amigo do meu irmão, ele me olhou diferente. Eu falei, opa, eu acho que tem algo acontecendo. E aí, a partir dos 26, eu fui virando quem eu era. Feliz com quem eu era. Tem a ver com maturidade? Eu acho que tem, porque tem a ver com você dizer que veio. Falei, opa, acho que agora eu estou num corpo que eu reconheço como o meu. Eu não estou lutando para ter um corpo que não é o que eu quero ter. Tudo, a sua cara, é, podia não ser assim, mas então, vamos cortar o cabelo? Como é que eu me visto? Que conselho você daria para a Fernanda de 20 anos atrás? Toda gatinha com a quarta bronzeada de praia. Usar o chapéu. E é o blusinho V e o protetor. E continuar malhando, insistir, não desistir. O que você acha mais legal de ser atriz e estar em diferentes peles durante tantos anos de carreira? Eu acho que é isso, exatamente isso. É você experimentar ser outra pessoa. É maravilhoso raciocinar como outra pessoa. Isso é um treino muito legal na vida.